E aí, gente boa! Mais um escracho esportivo pra você. Estamos diretamente da cidade de Ponta de Pedras, a princesinha do Marajó. E aqui vai ocorrer uma grande disputa entre duas recordistas da natação. É uma disputa marajoara. Uma candidata representando a sua terra natal, que é Ponta de Pedras. E a outra representando a cidade de Salvaterra e também uma parte da comunidade do Jabuti, lá em Cachoeira do Arari. Nós vamos apresentar agora essas duas esferas da natação e o escracho esportivo vai mostrar pra você essa disputa que está sendo transmitida para todo o planeta e mais 32 planetas. É agora! E nós temos na Raia 1 a representante de Ponta de Pedras, Fernanda Vieira. Ela que é filha de Regina Lupa Lupa. Foi criada com muito carimã, muito camarão com farinha e açaí. Ela tem como Rob não fazer nada. Na Raia 2 nós temos Cassiane Cout, representando a cidade de Salvaterra e parte da comunidade do Jabuti, em Cachoeira do Arari. Ela que é filha de Gezerelita, criada nos campos do Marajó sem calcinha. E veio para essa disputa sonhando em mais uma medalha para o seu currículo. As duas estão se preparando, agora cada uma em suas raias, no comando para mais uma super disputa, aqui em Salvaterra. As duas já estão preparadas e atenção! Pá! A gente vendo que a candidata da Raia 2, Cassiane Cout, de Salvaterra, está com uma vantagem em cima da representante de Ponta de Pedras, que agora que está dando a outra volta. Pela lógica, a representante de Ponta de Pedras vai jogar a toalha. E Cassiane Cout, agora eu estou vendo um impasse. Parece que a candidata de Ponta de Pedras está atrapalhando a candidata de Salvaterra. Eu não sei se os juízes vão entender isso como um ato infracionário ou se apenas um ato de lezeira. O certo é que continua... Atenção, agora é a chegada. Vai chegar, vai bater? Bateu! Vencedora! Ela! Cassiane Cout, de Salvaterra. Obrigado, Deus! Toda a galera lá do Jabuti está em peso. Estão curtindo, pulando, soltando fogos, foguetadas. E essa aqui é a candidata de Ponta de Pedras, que não conseguiu dar sequer meia volta. Uma vergonha para o seu município. E com isso, nós fechamos mais um escracho esportivo. Até a próxima! Eu não estou vendo é porra nenhuma do que eu estou gravando aqui.